A definição do pão de queijo quase todo mundo conhece. É um bolinho feito com polvilho, ovos e queijo, criado em Minas Gerais. Porém, cada pessoa tem a sua receita. Neste programa, vamos percorrer alguma das melhores casas do centro de Belo Horizonte e depois preparar uma receita ao lado de uma pessoa muito especial. Olá, eu sou Ruxi Marcelini e convido vocês para seguir comigo pelas trilhas do sabor. Música Este aqui é o Mário, daqui do pão de queijo da Roça. Tem um dos melhores pães de queijo da cidade, né Mário? Com muito orgulho. Eu lembro que você começou pequenininho lá em cima, né? Começou pequeno, fazendo uma previsão aí de uma venda de 200, 220 pães de queijo por dia. Só para tirar as despesas de aluguel, luz, telefone, nenhum funcionário. E no primeiro dia já foram 800 pães de queijo. Logo de cara? Logo de cara. Agora me explica o seguinte, o nome, pão de queijo da Roça. Onde que é a Roça? A Roça é Divinópolis. Divinópolis? É a minha Roça, eu sou de lá, sou Martinho. Sua terra? É a minha terra. E é uma receita da sua avó? Da minha avó, ela morava na fazenda, se chamava Mata dos Coqueiros. E lá ela fazia os pães de queijo, eu me lembro, eu era menino, mas ela estava lá sovando o pão de queijo na gamelinha lá, a gente chegava, ela pegava o ovo e tuf, quebrava lá a testa da gente, saía boendo. E essa é uma lembrança. Depois que minha mãe faleceu, eu encontrei num caderno de receita dela, pão de queijo da vovó Verva. Todo mundo chamava a vovó Verva. E eu já vou provando um aqui. Você vai conhecer, vai provar um dos melhores pão de queijo na sua vida. Voltando à época que você encontrou esse caderno de receitas. Eu comecei olhando as receitas dela e deparei com esse receito, o pão de queijo da vovó Verva. Eu comecei a fabricar o pão de queijo em casa e todo mundo servia, então já ficou famoso o meu pão de queijo. Isso lá em Vinópolis ou Jair? Não, eu morava num sítio aqui em Joatuba. E as pessoas chegavam lá, como é hoje tem pão de queijo? Tem pão de queijo. Jair é o que eu falo, pra cozinha, fabricar o pão de queijo. Sei. E você mudou alguma coisa dessa receita pra essa receita que você usa hoje aqui? É a mesma receita. Lógico que você tem que adaptar alguma coisa pelo tipo de queijo, né? Hoje nós usamos só o queijo canastro. É um pão de queijo especial e ele não leva uma grama de polvilha. Pois é. Nós temos várias pessoas aqui e falam assim, ah, não, pão de queijo não, eu tenho problema de azia, eu tenho problema de estombe, eu como qualquer pão de queijo dá azia. Então, se eu for, você não vai, eu vou comer o meu pão de queijo, não vai pagar não. Agora, se não der azia, você volta aqui pra poder pagar. Eu brincava com as clientes, né? E o caso é de não ter polvilha. O caso é de não ter polvilha. O rosto é um detalhe muito importante que normalmente não revela pra ninguém. Certo. Mas o segredo do pão de queijo, o maior segredo do pão de queijo, está no assar. Certo? Normalmente nós aquecemos o forno durante 10 a 15 minutos, depois é que nós colocamos ele congelado. Ah, se coloca congelado? É congelado. Congelado. E permanece na altura, temperatura alta, 5 minutos. Depois de 5 minutos nós voltamos à temperatura de 180 graus. Aqui é uma fã do equipe. Que é a mínima? É a mínima. Não, a intermediária. 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 E não tem problema, o pão de queijo sai bonito, não queima e não murcha também. Esse é o segredo. Continuamos aqui no centro de Belo Horizonte. Nessa região, outro pão de queijo que eu adoro é o da Queijo Mania, que tem uma casquinha bem crocante, queimadinha de queijo. E aqui nós vamos conversar com o Luiz, que é o dono do local. O que eu acho sensacional do seu pão de queijo, desde a primeira vez que eu vim aqui, é esse queimadinho, isso aqui. Ele sempre foi assim? São os estouradinhos do queijo. É. Sempre foi assim, entendeu? São as casquinhas, né? Obviamente isso aí depende de uma boa matéria-prima, entendeu? De um bom queijo para causar esse estouro e dar esses porradinhos gostosos. Eu lembro que nós mexíamos na época com padaria e a casa estava lotada. Todo mundo esperando um pão de queijo. E o rapaz se queimou, não me lembro o que aconteceu. Nós tivemos que fazer uma receita bem rápida, entendeu? Então o rapaz jogou tudo, fez essa mistura. Nesse dia, saiu um pão de queijo. Nós vendemos ele, inclusive com medo da clientela não gostar. No dia seguinte voltou todo mundo querendo aquele pão de queijo. E a gente não sabia nem como voltar aquilo que tinha sido feito no dia anterior, entendeu? Ele estoura dentro do forno? Ele abre dentro do forno? É, isso aí é um segredo da receita, entendeu? Não é, não pode, isso aí é melhor não revelar então. É, isso aí engloba um monte de coisa. Ponto de massa, tipo de matéria-prima, tipo de queijo usado. Você aqui, tem alguma predileção por polvilho usar doce, usar azedo? Isso aí a gente tem um equilíbrio entre doce e azedo. E também não vou te falar agora as quantidades usadas. Mas você usa os dois? São usados os dois tipos, doce e azedo, para ver esse equilíbrio, entendeu? Para que ele estoure melhor, entendeu? Então é usado os dois tipos de polvilho e também a fécula. Outra lanchonete aqui no centro, que tem um pão de queijo muito bom, além de ótimas quitandas, é a Tropical Pão de Queijo. Vamos lá provar um deles. Ô Bruno, outro sócio que você estava me contando é seu sobrinho? Sim, meu sobrinho, a gente está trabalhando juntos há 25 anos. Nossa, você deve ter puxado muito a orelha dele, não tio e sobrinho dá certo no negócio? É, ele era muito menino ainda, né? É? Mas ele é um bom menino, funcionou direitinho. E como é que começou a sua história com o pão de queijo? Isso, meu irmão, tive uns amigos dele, que ensinou a receita, passou para ele. E ele montou primeiro, eu fui trabalhar para ele há quase 30 anos atrás. Aqui em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, na Vila Pedro II. Sei. E ele continua tendo a loja dele, e eu montei essa aqui junto com o meu sobrinho, e hoje nós temos mais duas lojas. Mas vocês nasceram aqui em Belo Horizonte, todos irmãos? Não, nós nascemos em Campos Altos, mudamos para cá há quase 40 anos. Campos Altos, em que região? Em Alto Paranaíba, região indo para o Triângulo Mineiro. Lá tem muito queijo, né? Tem, queijo de primeira qualidade. Vocês usam queijo lá de Campos Altos aqui? Usamos. É da região. Dos parentes lá? É, dos parentes, o pessoal recolhe, traça para a gente. O carro-chefe, você estava me contando, é o pão de queijo, não é isso? É, o pão de queijo é o que mais vende. O que mais vende. Mas eu não posso deixar de contar para a turma aí, dessa maravilha das quitandas que você tem aqui também, né? Sim, a gente tem as quitandas antigas, do interior. Aqui o que que é? Isso é bom bocado. Esse aqui? Esse é caçarola italiana. É feito de que? Esse é feito de queijo. Basicamente a gente usa em queijo quase tudo. Temos o bolo de mandioca, temos o bolo de rubá, antigo, broia de canjife. E ali, estou vendo também que tem arroz doce e curau, né? É. Coisa que hoje em dia é difícil de encontrar em Belo Horizonte. Muito difícil. Raramente você vê isso, a não ser em casa especializada de produto de milho, né? Raramente você vê isso. Mas nós estamos mantendo também a tradição do interior. Esta aqui é a Sueli, cuja receita de pão de queijo também é espetacular. Sueli, quem que é a dona diva da loja? A dona diva é minha mãe, que é a mãe das quatro sócias da loja. Sei. Ela é de Bambuí, da Serra da Canasta, ali em região do Centro-Oeste. Sua mãe sempre fazia pão de queijo? Sempre. Porque a gente, quando morava na fazenda, não tinha onde comprar. Então tudo tinha que ser feito lá. Então a gente produziu queijo, a gente tirava o leite, a gente fazia o café, a gente cuidava do café, né? Produzia café também. Sei. E tudo era feito lá. Então, como não tinha padaria, não tinha... Para se chegar na cidade era quase um dia, porque tinha que ir a pé ou de cavalo, aquelas coisas todas. Tudo estrada de terra? Tudo estrada de terra. A gente não teve o hábito em criança de comer pão. Para nós meninos, na época, que a gente só comia quitanda, porque, agora te contei o que é disso, biscoito de fazendeira era guardado em balaios, no alto da casa, por causa de biscoito, era guardado tudo empacotado, fechadinho com um lençol branco, que era só para aquilo. Então, quando os tios vinham nos visitar na fazenda, eles traziam um pão. Era o pão sová de bambuí, que era famosíssimo, o pão de sal. Então eles chegavam lá, se fartavam com aquela mesa, e a gente achava o pão todo de bom. Sueli, vamos provar um pão de queijo, então? Vamos lá. Não esqueça de escolher. Não, o que você achar melhor. Eu gosto muito de pão de queijo, mas morelinho. Ótimo, então é esse mesmo. Eu vou pôr morelinho em branco. Você escolhe, experimenta os dois, se você quiser. Sueli, o polvilho é importante na feitura do pão de queijo? Com certeza. Ele e o queijo são a base do pão de queijo. O polvilho tem que ser um polvilho puro, tem que ser um polvilho bom, de boa qualidade, vindo de uma região que você conheça. E aqui, azedo ou doce? Depende do gosto de quem está fazendo. Depende do gosto de onde você vai servir o pão de queijo. Há pessoas que preferem o polvilho doce, há pessoas que preferem o polvilho azedo, e há pessoas que preferem misturar os dois. Então, por exemplo, o meu pai sempre gostou do pão de queijo, de polvilho azedo, porque ele fica mais durinho e fica mais ocadinho por dentro. Então, ele gostava desse. O azedo que deixa, o polvilho azedo que deixa ele ouro? É. Ah, é? E o doce, não? O doce, não. Sueli, imagina também que você, por ser da região de Bambuí, que fica ali na Serra da Canastra, o queijo também deve ser muito importante. Muito, mas muito importante. Aliás, o queijo para nós, naquela região, é vital, né? Esse queijo é um queijo da Serra da Canastra, especial. Não sei se você sabe que todo queijo que se parece curado, diz-se dele da Serra da Canastra. Ah, esse queijo é um queijo da Canastra. Não. O queijo da Canastra recebe o nome de queijo da Canastra por ser da Serra da Canastra. Então, por exemplo, lá... É uma região muito pequena, né? É uma região pequena, com poucas cidades, que fazem o entorno mesmo da nascente do São Francisco. Esse é de que cidade? Esse é de Medeiros. É um queijo muito especial para a gente. Dá para provar ele? Com certeza. Vou querer fazer o seguinte agora. Eu vou provar uma fatia dele dentro do pão de queijo. No próximo bloco, vamos fazer pão de queijo ao lado de uma pessoa muito especial. Amém. Amém. Amém.